Tchau Tá piscando Tá piscando Tá gravando Salve salve Boa tarde Boa tarde Vamos para a casinha Vamos para a casa Graças a Deus Mais um sabadão Obrigado aí a todos Que vieram e que não vieram Opa Ó 2 e 39 mano É sem barulho filhotes Lógico Vai fazer barulho Para quê? Para ofender os caras Tem que ter respeito A outra ali Parou na sombra Sol aqui em Laiatubations É muito forte Mano É forte demais Beleza brother Oh 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 É muito bom É muito bom É muito bom O que é isso? Tô cansado hein brother, cansaando, cansaando Farol vermelho E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.